Então, a sugestão de recurso que eu trago para vocês é a lata da alegria. Uma forma carinhosa de você dar boas-vindas às crianças, constituir vínculos e trabalhar outras habilidades ligadas à aprendizagem. Você pode utilizá-la no período de adaptação e no decorrer do ano. E como nós iremos proceder com o recurso? Dentro da lata, você irá colocar ações que as crianças poderão realizar, que não necessitam do contato físico. E você irá conduzir a atividade assim como eu vou te ensinar. Vamos iniciar cantando a música. Então, vejam que legal! Olha o que vem chegando para alegrar o nosso dia. Vamos dar boas-vindas com a lata da alegria. Vamos dar boas-vindas para a Thaís sorrindo. Toda turma vai sorrir para a Thaís. Vamos dar boas-vindas para o Fernando mandando um beijo. Todas as crianças irão mandar beijo para ele. Se você tiver uma turma de 30 alunos, por exemplo, você pode falar assim. Vamos dar boas-vindas para as meninas através de um abraço virtual, se você está na aula online. Vamos dar boas-vindas para os meninos fazendo VIVA! Estimule para que as crianças cantem a música com você, participem. Isso faz com que o cérebro dela comece a produzir serotonina, um neurotransmissor que gera a sensação de felicidade, de alegria, prazer. Quando for possível, a lata poderá passar de mão em mão enquanto a música é cantada. Na aula online, o que você pode fazer? Você pode projetar na tela do computador as imagens. E em casa com seu filho, também é possível realizar o recurso fazendo algumas adaptações. Inclusive, uma delas é você colocar dentro da lata perguntas como O que te deixa alegre quando você está na escola? A criança irá pensar e responder. O que te deixa alegre quando você está com seus amigos? Então, coloque dentro da lata perguntas para instigar a saber o que deixa a criança feliz. Será incrível! Então, o que eu quero que você entenda é que no período de adaptação e durante o ano todo, a relação afetiva entre o professor e a sua turma, ela deve ser muito positiva. Para que as crianças possam se desenvolver melhor. Então, o que eu quero que você tenha aprendido com a música? Obrigada. 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 Obrigado.